Sobre o bilionário George Soros, ele foi preso e está sob custódia, está preso para interrogatório em Gaston, na Suíça, antes de ser extraditado para os Estados Unidos e, consequentemente, ele vai ser extraditado para Guantanamo, em Cuba, para encarar um tribunal militar dos Estados Unidos. Estamos também estudando uma forma para prender o George W. Bush por todos os crimes que ele cometeu e todos os planos que ele elaborou para o dia 11 de setembro e todos os crimes que ele acobertou do pai dele, incluindo violação para rico, treason, money laundering, lavagem de dinheiro, pedofilia, tráfico de crianças, assassinato do ex-presidente John Kennedy, Atentado de assassinato do ex-presidente Ronald Reagan, em 81, os Bushes são plenamente culpados desses crimes e vão ser executados, mas não antes deles completarem os testemuniais e cruzar as informações e examinações, que são muitas. Porque o tribunal militar está esperando por isso faz dois anos. O ex-presidente W. Bush vai ser atrasado à conclusão até os tribunais resolverem como é que vai ser feito. E também o ex-presidente Barack Obama, que também vai ser transportado para a Bahia de Cuba, em Guantánamo, por ter cometido vários tipos de crimes. São muitas informações, muitos crimes que eles acobertavam na época, e tudo isso vai vir à tona agora. E a Hillary Clinton também, pelos escândalos dos e-mails, onde eles descobriram todos os crimes dela, em que o Barack Obama também tinha consciência de tudo isso. E a execução vai ser feita a qualquer momento. Vai, Tiger! Eu quero todos!